Onde estão nossos sonhos e as palavras de paixão? Onde estão nossas vidas, nessas noites de luar? Eu invento mentiras e me faço acreditar Que uma luz na distância pode ser o seu olhar E assim te buscando, eu te chamo sem parar Pelas noites sem lua, na ilusão de te encontrar Se eu soubesse um caminho, se pudesse adivinhar Mandaria o destino, ir voando te buscar Noites sem lua Te procuro pelas ruas Noites sem lua Minha busca continua Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Noites sem lua Noites sem lua Noites sem lua, lua Noites sem lua Te procuro pelas ruas Moites sem lua, lua Não me sinto dancida, vai brilhar de novo o sol Vai voltar minha vida, sinto aqui no coração Eles estão me dizendo que verei o meu jardim Outra vez florescendo, você vai voltar pra mim E assim te buscando, eu te chamo sem parar Pelas noites sem lua, na ilusão de te encontrar Se eu soubesse o caminho, sei que pudesse adivinhar Mataria o destino, ir voando te buscar Noites sem lua, te procuro pelas ruas Noites sem lua, minha busca continua Noites sem lua, te procuro pelas ruas Noites sem lua, minha busca continua Noites sem lua, te procuro pelas ruas Noites sem lua, minha busca continua Noites sem lua, te procuro pelas ruas Noites sem lua, minha busca continua Noites sem lua Noites sem lua, minha busca continua Noites sem lua, minha busca continua Noites sem lua, minha busca continua